Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, beleza, galera? Se você tá gostando da série, mano, não se esquece de tá deixando o seu like aí e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. Ative o sininho e me segue lá no Instagram, galera, pra você ficar por dentro de todas as notícias, beleza? O link do canal do rapaziada que vai tá participando do vídeo vai tá aqui na descrição, então dá uma passadinha lá e se inscreve, fechou, galera? Vamos lá, mano, ó. Galera, o negócio é o seguinte, mano, ó, acabei de sair dessa lojinha aqui, entendeu? Ligou, parece que é um, sei lá, mano, tipo uma loja de conveniência, se ligou? E eu tava deixando o currículo ali, galera, porque eu tô doido, mano, tô doido atrás de um emprego, se ligou? Até hoje, galera, eu não encontrei meu primo, mano, não encontrei meu primo ainda, se ligou? Eu tô muito querendo encontrar ele pra mim sair da casa do Alisson, né, mano? Porque por mais que o Alisson tá sendo legal comigo, tá me deixando ficar lá na casa dele, não é parente, né, mano? E por isso é parente, galera, a gente não fica à vontade, se ligou? Não tô dizendo que eu vou ficar à vontade na casa do meu primo como se fosse a minha casa, pô. Mas, tipo, eu vou ficar mais à vontade, né, mano? Vou ter mais liberdade lá do que na casa do Alisson. Igual, quando o Alisson sai pra trabalhar mesmo, galera, eu monto na motinha aqui que ele deixou comigo e saio, velho. Saio, vou dar um rolê, entendeu? Pra pensar um pouquinho na vida, entregar um pouco de currículo, porque eu não gosto de ficar na casa dos outros sozinhos, galera. Não gosto de ficar na casa dos outros sozinhos de jeito nenhum. Agora eu tô indo pra lá, galera, eu acho que ele já chegou, entendeu? Ele tinha dado uma saída, que eu vou ver um negócio com ele aqui interessante, galera. Vocês tinham me falado, mano, pra me ver com ele, se tem como ele deixar eu trabalhar na oficina ao invés dele vender, mano. Olha ali, ó, só falar nele, ele tá ali, mano, ele tá mexendo em casa aqui, ó. Qual é, Alisson? Qual é, mano? Tranquilo? Tranquilo, mano? Tranquilo, mano, tranquilo. Espera aí que eu só tô anotando aqui, só anotando aqui o negocinho aqui. Isso. Que carro é esse, mano? Tampa. Pronto. Aí, pronto. Deixa aqui mesmo, depois eu pego. Qual é, mano? Qual é, suave? Ah, é um carro aí do um cara que trabalha comigo lá na... Na oficina? Batalhão. Não, lá no batalhão. Olha eu viajando. E aí ele deixou, ele foi viajar e ele deixou comigo o carro, entendeu? E aí ele pediu pra eu dar até uma olhada se eu fosse querer usar, né? E aí eu tô com esse carro aí temporário, né? Aquele outro que eu te busquei, eu tive que devolver pro cliente já. Entendi, entendi. E o que que você vai arrumar, mano? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, hoje e hoje depende de como vai ser, né? Porque eu tô, às vezes eu faço um biquinho aí apaisando também, que é sempre bom, né? O policial pode também fazer uns biquinhos no supermercado, essas coisas, sacou? Tô ligado. Sai do meio do mato aí, doido. Aí, ó, tem que ter um... Nem tô percebendo, cara. Tem que passar uns venenos, viu? O quê? Tô tão voado que eu nem percebi que eu tava no meio do mato. Mas aqui, não dá problema você ficar, sei lá, fazendo bico assim, não? Cara, problema, tipo assim, problema não é problema, né? Não pode, mas também não é proibido, entendeu? Entendeu? O negócio é questão de perigo, né? Mais perigo, tomar cuidado, porque... É, hoje em dia, né, violência, agora que eu sou novo aí também na polícia, o pessoal falou pra ficar esperto aí, mas teve um cara aí que falou que queria uma segurança, aí eu falei, ó, tamo aí, né? Tô ligado. Tô ligado. Chico é reentrando, que maldão aí. Pô, Alisson, eu tô querendo fazer uma parada contigo, mano, desde já já vou te pedir desculpa aí pro tá te perguntando isso, velho. Hum, tô querido. Mas você tá vendo aí como é que tá a situação, entendeu? Eu tô entregando o currículo aí, adoidado, velho. Adoidado, você ligou? Eu acabei de entregar mais o currículo aí e até agora ninguém me ligou nem nada, mano. Eu queria ver... É, eu vejo aí que você tá indo atrás, eu tô vendo. É, mano, eu tô correndo atrás, velho, porque eu não posso ficar parado. Eu queria ver contigo, mano, se ao invés de tu vender a oficina, entendeu, igual tu tá querendo vender, tu deixar eu trabalhar nela, mano. Aí eu vou te dando a aposentação, você pode me pagar só um salário mesmo, mano. Eu vou, tipo, trabalhar pra tu, você me paga só um salário e eu vou trabalhando na sua oficina pra tu, enquanto tu fica na polícia, mano. O que que você acha? Mano, o duro, velho, o duro. Nossa, velho. O que que tá pegando? O duro que não dá, velho. Não dá porque... Eu lembro no dia que eu te busquei, que eu te deixei aqui e eu falei que eu ia precisar sair urgente. Naquele dia eu tive que fechar já... Eu fechei um negócio com o cara e aí eu acabei vendendo ela. Parece que ele vai... Ah, sério, mano? Que aquele cara que chegou lá aquele dia? É, ele vai montar a loja lá, entendeu? Se você tivesse falado naquele dia, velho, que você podia trabalhar lá à vontade, entendeu? Tolidado. Porque tu sabe, mexer com carros, negócio, tudo. Mas agora eu já assinei contrato com o cara, já fiz a venda, já deu metade do dinheiro. Pensa, se ligou, tava meio distraído lá. Eu sei, eu sei, eu nem pensei também, velho, na hora. Eu tinha até... Nem pensei, bem que podia ter falado isso daí antes, hein? Que dava pra mandar um... Tranquilo, tranquilo. Não tem problema. Foi mal mesmo, cara. Não, de boa, de boa, mano. Eu vou dar mais um rolê aí, se ligou, pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa, velho. Tranquilo. Mano, dá um rolê aí em volta aqui, ó. Em volta aqui no bairro aqui. Sim, sim, sim. Procura alguma coisinha aqui no bairro aqui, velho. Impossível que não vai ter nada aqui. Tô ligado, tô ligado. Ó, eu, se eu não me engano, velho, vai em posto de gasolina, vai em... Sabe lavar carro, não sabe? Pô, mas eu não quero ficar lavando carro, não, pô. Agora se pô, vai ser... Tem uns 40 lava-jata aqui na cidade. Frentista, tá ligado? Frentista, tá ligado? Aí o amigo. Frentista, vai ver frentista, vê se tem de frentista as coisas aí. Eu vou ver direitinho, mano. E qualquer coisa eu te dou um toque aqui, pode crescer. Se eles precisar com provante de residência, pode pôr daqui de casa, mano. Pode pôr daqui, relaxa. Beleza, beleza, mano. Você vai dar aí mais tarde? Vou, eu vou dar. Eu só vou dar uma polida ali, que tem quatro armas ali pra eu precisar arrumar elas ali. Tá uma polida. Não, calma, calma. Tem quatro armas ali, eu vou dar só uma ajeitadinha nelas e levar de volta pro quartel, entendeu? Sim, sim. Tranquilo, então. Mas quando isso é tranquilo. E a motinha? A motinha tá dando pro gasto, eu abasteci ela, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tá tudo tranquilo. Não tá empinando não, né? Não, não, pô. Tá doido. Ah, tá. A bichinha tá linda demais, velho. Eu vou lá então, acho que eu não quero ficar perdendo tempo. Você ligou? Não, não, tranquilo. Pega esse capacete pra mim. Pega aí. Me dá esse capacete. Eu te pego aqui. Aí, você pode pôr aí. Ó, então vai lá, vê certinho, hein? Traz notícias boas, hein? Tranquilo, mano. Falou aí. Falou, mano. É nóis. Falou. Caraca, galera. Cês viram aí, mano, ó. Tô falando cês, o Alisson é gente boa, galera. O burro aqui fui eu, mano. Que demorei pra pensar nisso, se ligou? Se eu tivesse falado com ele antes... Eita, mano. Que isso? Ó o cara, saldo ali do beco. Se eu tivesse falado com ele antes, galera, eu tinha conseguido, entendeu? É, trabalhar na oficina dele, mano. Eu queria, no máximo, galera, um salário pra mim tava bom, entendeu? E eu ia dando o resto do dinheiro pra ele, velho. Porque eu só quero trabalhar mesmo, galera. Eu não tô aguentando mais ficar a pé, mano. Na moral, ficar a pé, ficar sem trabalho, é osso, galera. Acabei com a minha vida aí injustiçadamente, entendeu? Mas eu vou correr atrás aí de tudo esse prejuízo, mano. Galera, essa área aqui, mano, é uma área que tem bastante comércio, entendeu? Você pode ver que tem bastante empresas por aqui. Eu vou ficar dando um rolê aqui, galera, pra ver se eu encontro alguma coisa, mano, ó. Caraca, avancei o sinal vermelho aqui. Vou ver se eu encontro alguma coisa aqui, mano, ó. Tem um posto aqui. Caraca, mano, eu não quero emprego no imposto, não. Mas pensando bem, galera, eu tô na casa do Alisson, né, mano? Eu vou ver se eu consigo emprego, mano. Ver se eu consigo emprego de frentista aqui, porque é melhor do que ficar parado. Deixa eu estacionar a moto aqui. Vou deixar o capacete até aqui em cima dela aqui mesmo. pra mim, porque não pode entrar de capacete dentro dessas lojinhas, mano. Deixa eu vir aqui. Opa, será que tem alguém aqui? Opa! Bom dia! Bom dia, rapaz! Tudo jóia? Tudo jóia? O senhor que é o proprietário desse posto de gasolina aqui? Peraí, peraí. É, eu sou proprietário, por quê? Ah, tá. Se o senhor deseja alguma coisa? Tem uma lojinha aqui, tudo mais. É, eu posso ver que o senhor tá sem frentista ali. E o senhor não tá contratando ninguém, não? Não, pai. Não preciso, não, porque ali, rapaz, os motoristas vêm e abastecem sozinho, entendeu? Aham. Não precisa de frentista, não. Entendi. Nada nem de ajudante aqui na lojinha aqui. Tô vendo que tem muita coisa. Ultimamente, ele tá fraco o movimento, mas a única coisa aqui que tá me dando dor de cabeça é o Lava Jato, rapaz. Tô precisando ali de alguém ali pra lavar os caras ali, entendeu? Se quiser aí ficar aí pra fazer um teste, você que sabe. Ah, certo. Entendi. No Lava Jato? Só no Lava Jato? Só no Lava Jato. Aqui dentro eu consigo manter, aqui dentro eu arrumo, o frentista ali não precisa. A única coisa que precisa mesmo de vez em quando é o Lava Jato. Olha, o seu trabalho é sozinho aqui? Eu trabalho sozinho aqui. Eu poderia ficar aqui te ajudando a organizar, a reabastecer mercadorias. Não, mas não precisa. Aqui dentro não precisa. Aqui dentro eu consigo manter, entendeu? Entendi, meu senhor. Foda que é no Lava Jato, né, mano? Amigo, você quer trabalhar ou não quer, ué? Faz um teste aí, rapaz. Vai que dá certo. Eu tô querendo. E como é que funciona aqui? Qual o preço que o senhor cobra aqui nas lavagens? Rapaz, lavagem simples, 15. A ducha eu cobro 25 e a lavagem completa 50. Ah, entendi, meu senhor. Entendeu? Entendi. Lavagem simples, 15, a ducha 25 e completa 50. Isso, isso. E quanto que eu iria receber? Rapaz, faz o teste aí. Faz o teste aí que depois a gente conversa sobre esse negócio de salário, entendeu? Faz o teste primeiro. Hum, sei lá. Entendeu? Por que que não... Ah, não sei, não sei. Não sei, eu não tenho nada a perder mesmo, então vou fazer o teste. Mas aqui, o movimento aqui é bacana? Vem muito carro aqui? Mas na hora do almoço, entendeu? Que vem muito. Entendi. Caraca. Na hora do almoço dá bastante carro aí, entendeu? Ah, sim. Aí, o Deco vai comprar alguma coisa. Eu vou ficar aqui. Posso ficar aqui hoje, então, pra fazer um teste? Pode ficar aí, pode ficar à vontade. E aí, beleza, meu senhor? Bom dia, bom dia. Gostaria de ver uma lavagem aí pro meu carro. Tô louco. E quer lavagem simples, a ducha ou completa? Gostaria da completa mesmo. Completa, né? Aí, rapaz, ó. Já pode começar aí já. Se quiser fazer o teste aí, ó. Sério? Caraca, mano. É muito coincidente. O senhor vai esperar aqui, meu senhor? Vou aguardar aqui. Ah, tá. Vou lavar aqui pro senhor. Como é que é o seu nome, meu senhor? Arlindo. Arlindo. Ó, Arlindo. Os equipamentos já tá tudo ali, já? Já fica tudo ali dentro da Lava Jato ali, ó. Beleza. A chave tá aqui no carro, amigo? Tá no carro sim. Pode ficar à vontade. Vou colocar lá, então. Caraca, galera. Ok. Olha isso, galera. Parece, mano. É coisa de Deus mesmo, né? Primeiro dia. A gente veio aqui fazer o teste. E já chegou um carro, mano. Vamos ver, galera. Vamos ver como é que a gente vai se sair aqui no posto, entendeu? Se der certo, mano. Eu vou ficar aqui, ó. Quem sabe mais pra frente eu abro o meu próprio Lava Jato, galera. Deixa eu começar a lavar esse carro aqui, mano. Aí quando eu terminar, galera. Quando eu estiver quase terminando aí. Eu volto aqui com você. Tranquilidade? Caraca, galera. Olha o tanto de folha que tá saindo desse carro. Ô, ô, meu senhor. Ô, meu senhor. Posso favor aqui. Oi, pode falar. O senhor mora no interior? Alguma coisa assim? Não, então. É que eu trabalho junto com meu pai, né? Ah, sim. Eu trabalho em fazenda. Olha aqui o tanto de folha que tá dentro desse carro, meu senhor. Vamos olhar. Abre, abre pra mim. Caraca. É muita folha que tá aqui, meu senhor. Tá doido? Aí, aí. Só deixar aí agora. Aí. Caraca. Eu tô quase terminando aqui, beleza? Agora só falta limpar por dentro aqui e tudo mais. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Beleza. Caraca, galera. Olha isso, mano. Vou ter que... Primeiro eu tô assoprando, galera. Pra eu sair debaixo do banco. Depois eu vou sugar tudo. Se ligou, mano? Tem muita folha aqui mesmo, galera. Tá louco, tio. Caraca, mano. Aí, galera. Nossa, mano. Finalmente. Deixa eu deixar o aspirador de pó aí. Já tirei as folhas aqui tudo, entendeu? Deixa eu olhar do lado de cá como é que tá. Ó. O interior agora tá limpo, galera. Entendeu? Agora eu só vou jogar uma aguinha, mano. Só que a aguinha aqui fica na parada, galera. Tipo a do extintor de incêndio, velho. Estranho demais essa parada aqui no posto de gasolina. Deixa eu fechar aqui, ó. Porque por dentro já tá limpo. Você ligou? Vou jogar uma aguinha e vou secar, mano. Ó o vidro dele aberto. Ô, meu Deus do céu. Aqui. Aí. Fechei o vidro. Aí, galera. Agora eu só vou jogar uma aguinha aqui com o extintor. E vou, mano, limpar. Se ligou? Aí, galera. Cadê? A aguinha já foi, mano. Agora é só jogar essa cera aqui, ó. Galera, nunca tinha visto dessa cera, mano. Nunca tinha visto dessa cera aqui, ó. Uma cera tipo o spray, tá ligado? O cara falou que é só jogar. Nem precisa passar um paninho. Só nos vidros que ele falou que tem que passar. E o carro fica brilhando, mano. Tô jogando aqui em tudo, né? Pra ficar no jeito. Ele falou que não precisa jogar muito. Aí, mano, ó. Chega de cheira. Deixa eu deixar isso aqui no chão aqui. Agora é só passar o paninho aqui na janela. Aí, mano. O carro tá no jeito agora, galera. Agora sim, mano. O carro tá no jeito, ó. Tudo nos brincos. Só pra você ver. Tá brilhando, mano. Tá refletindo tudo. Agora eu vou levar lá, né? O cara. Se ele pedir o completo. 50 conto, mano. Deixa eu até imaginar aqui. Ele deve que vai me dar uns 20 conto, galera. Por cada carro, mano. Na moral. Entendeu? Deve me dar uns 20, tá ligado? Vou ver aqui. Aí, eu acho que já tá bom, mano. Aí, galera. Chega, mano. Tranquilo. Agora é só levar o carro pra lá. Ó. Tá até com cheirinho, mano. Cheirinho agradável que tá saindo desse carro, mano. Deixa eu vir aqui devagarzinho. Ó. Até o farol dele tá iluminando mais depois dessa limpeza, mano. Só que tava cheio de folha, galera. Aí. Opa. Tá pronto aí? Olha aí. O que que o senhor achou? Ficou lindo, hein? Ficou lindo? Cheiroso. Ó. Cheiroso. Tá brilhando aí, entendeu? Passei uma cera. Pode acertar com ele aí. Olha aí, galera. Tô até emocionado, mano. Meu primeiro trabalho. Olha como é que o carro ficou, mano. Ficou limpo demais, mano. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já paguei. Pera aí. Pera aí. Não vai embora não. Ô, senhor lindo. Faça favor aqui. Só mostrar ele. Tranquilo, meu senhor? Se eu quiser... Aí, ó. Passei um pretinho nos pneus aqui também. Ó, pra você ver como é que tá, ó. Tudo do jeito. Olha aí, Sarlindo. O que que o senhor achou? Ficou limpo. Ficou bom. Olha aí, ó. Passei a cera, os pretinhos no carro. Entendeu? Deixei no jeito. Falou, meu senhor. Obrigado aí. Opa, valeu. Tá cheiroso aqui dentro. Tranquilo. Ó o cara buzinando igual o doido. Aí, Sarlindo. 50 quanto fácil, hein? Rapidinho. Fui rápido. Você os viu? Fui rápido, né? Deixei os equipamentos tudo aqui, ó. Que eu usei. Tá tranquilo, mano? Deixei o equipamento ali. Já até guardei já. E aí? 50 quanto? Quanto é que eu vou ganhar aqui? Em cada limpeza. Essa foi completa, né? Rapaz, em cada limpeza, você vai ganhar 50 centavos em cima dessa daí. Entendeu? Oxe, como assim? Por quê? Não, eu não entendi. É 50 centavos ou... Pega aqui, pega aqui os 50 centavos. Não, como assim 50 centavos? Você ganhou 50 reais aí com essa limpeza fácil. Não, eu sou dono, né? Quer que eu ganhe o quanto? Aí, 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 aí eu vou ganhar 50 centavos, eu faço o trabalho todo, você vai ficar com 49 e 50, eu vou ficar com 50 centavos. Mas o lavajato é meu, né, rapaz? Eu sei que o lavajato é seu, seu Arlindo, mas só que eu tô trabalhando. Se hoje, isso aí é injustiça, 50 centavos, eu não sou escravo não, né? Rapaz, mas isso aí que eu tô pagando por ele, rapaz. Ah, você tá de sacanagem, né, seu Arlindo? Vai querer 50 centavos não? Pô, não vou querer isso aí não, me dá aí uns 20 contos. Não, rapaz. Não, 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 não. Ah, não, bicho. É 50 centavos, rapaz, 50 centavos volta aqui, rapaz. É sério, é sério? Imagina, você lava aí mil carros aí por dia. Uai, não, mas mil carros por dia? Quem é que lava mil carros por dia, seu Arlindo? Ah, eu tô fazendo a suposição, né? Não, não, me dá 20 reais aí no mínimo, entendeu? Se eu fico com 30, eu fico com 20. Aí eu fico no prejuízo, né? Não, não, prejuízo você não vai me dar, não? É, não. Só 50 centavos? É um teste, isso aí. Beleza, beleza, beleza. Aí, ó. Agora você usa esses 50 reais aí pra você trocar o vidro aí da sua porta. Falou aí, ó, seu safado. Caraca, galera, que velho safado. Não chega perto de mim, não. Não tô querendo brigar com o senhor, não. Ah, sai fora daqui, ó, seu otário. Caraca, galera. Ah, não, mano. Não acredito que eu fiz isso tudo à toa, não, galera. Fiquei esse tempo todo ali, limpei o carro, mano. Me esforcei pra caramba pra deixar o carro, tá ligado? Brilhando. E o cara de 50 reais fala que vai me dar 50 centavos, mano. Fiz 50 centavos no... Vou até ficar calado, galera. Olha aí, mano. Agora eu tô estressado. Vocês podem ver, galera, que tá difícil arrumar serviço, mano. Tô entregando currículo, tô me esforçando. Só que tá ouça, galera. Vou voltar lá pra casa do Alisson agora pra mim tá descansando, beleza? Porque hoje já deu, mano. Hoje eu tô tendo sem paciência. Cara, otário, mano. Nossa, tá foda, galera. Bom, galera, se vocês tiverem gostado do vídeo, mano, não se esqueçam de tá deixando o like, beleza? Que ajuda pra caramba. E se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aí, mano. Se inscreve também no canal da rapaziada que participou do vídeo, galera. Foi o Beve, foi o TJ e o Alisson, beleza? O link do canal deles vai tá aí na descrição, mano. Os três primeiros links. Dá uma passada lá e se inscreve, galera. Vamos dar uma força lá no canal do Beve, beleza? O Beve tá começando agora, galera. Vamos passar lá e colocar a hashtag VimPeloRD. Tranquilidade, mano. Conto com vocês, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho